Eu encontrei meu amorzinho novamente Ela sabia que eu andava procurando Nossa briguinha foi somente brincadeira A coitadinha não estava acreditando E quando leu o meu anúncio no jornal Desesperada, sem saber o que fazia E resolveu de novo me encontrar E transformar minha tristeza em alegria Eu já vendi o apartamento 37 Mudei na rua da amargura apaixonado E na estrada onde eu segui seus rascos O nosso ninho por Deus é abençoado Eu já vendi o apartamento 37 Mudei na rua da amargura apaixonado E na estrada onde eu segui seus rascos O nosso ninho por Deus é abençoado